Entre os inúmeros impactos negativos que a Covid-19 trouxe para a vida das pessoas, um deles afeta estudantes brasileiros que conseguiram bolsas acadêmicas para estudar em outros países. Com a presença do Brasil na lista vermelha internacional, devido à alta incidência de casos, esses estudantes vivem a incerteza de conseguirem o visto e poderem adentrar nos países que pretendem estudar. O que acontece é que existe um prazo para eles iniciarem os estudos e, caso não consigam chegar a tempo, todo o esforço intelectual e financeiro pode ser perdido. Para tentar evitar essa situação, muitas manobras estão sendo feitas e foram criados alguns movimentos que conseguiram chamar a atenção das autoridades brasileiras e também das internacionais. É sobre isso que vamos conversar hoje no Papo de Juventude. Eu recebo aqui comigo o Alexandre Argenta, presidente da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, a Belta. Também está aqui com a gente a jornalista Ana Flávia Sansão, ela é lá de Natal, Rio Grande do Norte, que é uma das lideranças do movimento, que ela vai me ajudar aqui a falar o nome, né, Ana? Apesar de todo o meu esforço no francês, eu prefiro que você fale. Conta para a gente como é que é o nome desse movimento. Tá ótimo. E também aqui com a gente a Natália Ferreira, que é doutora em ciência, integrante desse movimento também, para ajudar nessa dificuldade de adentrar aí na França para conseguir fazer, no seu caso, é o pós-doc, né, Natália? Isso, eu estou indo para fazer um pós-doutorado. Queria agradecer muito a presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Juventude de hoje. Alexandre, eu vou começar a nossa conversa com você, então, para você dar um panorama aí da situação do Brasil, né, diante do cenário internacional, da permissão da entrada desses estudantes nesses outros países. Como é que está a situação atual para os estudantes brasileiros? Obrigado pelo convite. Realmente, a gente está praticamente aí um ano e meio vivendo praticamente de reconstrução, de reorganização de projetos, de intercâmbios, né, para brasileiros. Muita gente, desde o, principalmente metade do ano passado, que é o início do semestre letivo, no hemisfério norte, né, países como a Europa, países da Europa, Estados Unidos, Canadá e tudo mais, tiveram, muitos estudantes tiveram que postergar os seus intercâmbios para o futuro. Houveram tentativas de postergar isso para janeiro, agora uma retentativa para metade desse ano. Então, a gente tem visto uma melhora no cenário, né, natural, com a evolução aí da vacinação, o mundo afora e a redução dos números da pandemia. O que nós temos notado é que os países, em linha geral, eles têm priorizado a abertura das fronteiras para estudantes que vão fazer programas de uma graduação cada vez mais elevada, vamos dizer assim, né. Então, uma pessoa que vai estudar um pós-doutorado, um doutorado, um mestrado, uma pós-graduação fora, começaram a ter essas liberações de entrada lá fora antes, na sequência, tem vindo as liberações para quem está indo fazer graduação, assim como quem está indo fazer ensino médio no exterior. Assim como já alguns países já começaram a abrir as portas para outros níveis de estudo, mesmo do idioma, né, alguns estudantes que vão para fora para oportunidades de estudo e trabalho também. Então, gradativamente, a gente vem vendo essa evolução. E, nesse sentido, eu destaco, né, o trabalho que a nossa associação vem fazendo junto a todos os órgãos de migração de todos os países, tentando mostrar a importância que os brasileiros têm para esse mercado da educação internacional, mundo afora. Então, né, temos mantido o contato próximo para tentar evoluir essas aberturas. E eu destaco muito esse movimento, né, de estudantes que a Ana e a Natália vão falar muito para nós aqui hoje, pela uma grande conquista, pela força deles de união de estudantes e até de outros países que estão conseguindo essas grandes portas de entrada para reabilizar os sonhos de todos eles. Tá certo. A gente sabe que essa preparação, né, para conseguir uma Bolsa Acadêmica Internacional, ela é muito difícil, né, tanto intelectualmente, na preparação dos estudos, quanto financeiramente. A Natália, acho que pode falar muito bem sobre essa questão, né, Natália, porque você mobilizou toda a sua vida para esse momento, você está indo, está pretendendo fazer aí o pós-doutorado na França, está nesse processo para conseguir adentrar no país. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, como é que você chegou até esse momento e as suas expectativas para conseguir estudar lá fora. Muito obrigada. Então, desde quando houve o início, né, do processo de inscrição, todas as entrevistas, isso aconteceu em outubro de 2020, a defesa da minha tese, ela ocorreu em fevereiro desse ano, e eu fiz todo o adiantamento, né, da defesa da tese, eu me programei financeiramente para poder embarcar para a França em maio desse ano, e quando aconteceu a suspensão dos vistos e dos motivos imperiosos do estudo e da pesquisa para entrar no território francês, tudo isso veio por terra. Eu já tinha vendido alguns bens, né, para poder me programar financeiramente para ir para lá, tudo isso envolve muita mobilização, né, não só do nosso financeiro, do nosso emocional, intelectual, mas da família toda, né, dos amigos, então, quando isso não ocorreu, eu tive que me reprogramar financeiramente para ficar aqui no Brasil, para aguardar essas respostas, né, que elas sempre viam de forma vaga, que nós deveríamos aguardar como essa situação, essa crise sanitária evoluir, para que essas medidas pudessem retornar, né. Então, isso tudo mexeu muito, né, hoje, durante esse processo, eu tive que fazer alguns bicos, trabalhar com formatação acadêmica, para poder me manter aqui no Brasil, enquanto eu não tinha essa resposta definitiva, se iria ou não para a França, pois eu já tinha assinado um contrato, né, com o Instituto Francês, e a minha ida, como eu disse anteriormente, ela estava programada para maio, então, eu não estando no território francês, eu não teria como receber, nem via, nem por um trabalho feito daqui do Brasil, né, no estilo home office, como está sendo adotado por muitas empresas, porque esse projeto, ele envolve a minha presença no laboratório, então, não teria como isso ocorrer. E, na França, o trabalho de um pós-doc, ele é feito em um regime bem parecido com a nossa CLT, então, uma vez que você não está presente, você não pode ser descontado as taxas, né, governamentais em cima do seu salário, você não pode receber. Então, é isso que aconteceu. Durante, hoje, eu não tenho mais a mesma quantidade de dinheiro que eu tinha para viajar no início, então, eu tive que fazer empréstimo, eu tive que vender muitas outras coisas que eu tinha aqui, então, é bem complicado. E, no momento, eu ainda estou aguardando, né, o visto ficar pronto, para eu poder viajar, porque o contrato, ele foi estendido, né, foi adiado, para o dia 1º de setembro, mas, ainda corre o risco de isso ter que ser adiado novamente, se o visto não for entregue até as próximas semanas, né. Essa sua expectativa é a expectativa de muitos estudantes, né, a gente já tem uma boa notícia aí do governo francês, que conseguiu liberar a entrada desses estudantes, mas vocês ainda aguardam essa liberação através do visto. Quem pode explicar um pouquinho melhor para a gente também é a Ana, que ela foi a idealizadora desse movimento, né, Ana, para unir esses estudantes que estão em todo esse processo. Eu queria que você falasse como é que foi a estrutura desse movimento e de que forma ele impactou na ajuda da liberação, de repente, do governo francês, porque a gente sabe que vocês tiveram até apoio de senadoras francesas, né, lá no país, para ajudar nessa conquista. Conta um pouquinho para a gente. O movimento, ele foi idealizado, na verdade, por uma união de vários estudantes, não foi só por mim, e a gente começou a querer se mobilizar já em maio, quando a gente viu que realmente ia demorar muito para que essa mudança de motivos imperiosos acontecesse. E aí o movimento realmente surgiu quando saiu o documento oficial classificando o Brasil como um país vermelho e definindo todos os critérios em que pessoas admindem esses países vermelhos poderiam entrar na França. E o estudo e a pesquisa não estavam com isso. E a gente realmente se juntou, deu nome ao movimento, né, a gente criou um grupo com os administradores e começou a fazer as nossas atividades. Então, a gente fez propaganda, né, não propaganda, mais divulgação e movimentação em rede social. A gente começou a enviar cartas, enviamos cartas físicas também ao governo francês. A gente começou a querer mobilizar também o governo brasileiro, porque, querendo ou não, a gente via isso como uma situação também diplomática. Então, a gente tinha que ter uma participação do governo brasileiro para que fosse viável pedir uma ajuda ao governo francês, né, uma compreensão do governo francês. A gente teve, acabou chegando na França e tivemos o apoio, tanto da mídia, saímos em algumas mídias francesas, mas também de pessoas de cargos políticos importantes, como a Joelle Guerriot, que foi essencial. Ela foi uma das portas-vozes da gente na França. E a gente pode dizer que ela foi uma das pessoas que realmente conseguiu fazer pressão. Ela está hoje na Campus France. Ela é uma das participantes do Campus France. Então, ela estava ali o tempo todo presente e falando da gente no Twitter e lutando com a gente também para que isso fosse alterado. A gente acompanhava a Jânia e o Anjo do Senado e ela mencionava a gente também a importância dessa troca cultural entre os estudantes estrangeiros e a França. e a gente sabe que sem ela, sem ela, sem a outra senadora Coan também, sem o Eduardo Cipel, a gente não teria conseguido chegar onde a gente conseguiu, porque a gente precisava desse apoio político. A gente precisava que alguém levantasse a bandeira. Ana, só para quem está assistindo a gente entender a criação desse seu movimento, quantos seguidores, estudantes participam desse movimento? Estudantes que vão para a França, são mais de 950, mas nas redes sociais, no nosso Instagram oficial, nós temos mais de 6 mil seguidores, entre apoiadores, estudantes, enfim, pessoas que se engajaram na causa de um conosco. Agora, Ana, a Natália ainda está aguardando o visto dela, mas você já tem uma boa notícia para dar para a gente. A gente está gravando esse programa, mas agora, há pouquinho, você recebeu a informação que o seu visto já está a caminho. Pois é, eu fui à Brasília no dia 30 de julho, porque todos os estudantes que são do Nordeste precisam ir à Brasília para entregar a documentação. E ontem eu recebi o e-mail dizendo que já estava indo para o correio, então, finalmente, eu vou ter o meu visto e, se dos santos nos ajudarem, dia 7 de setembro eu estou embarcando para a França. Maravilha, uma ótima notícia, mas a gente vai continuar a nossa conversa para a gente tratar mais desse assunto, porque a Ana está sendo beneficiada, mas, como ela falou, tem muitos estudantes ainda nesse processo para conseguir essa mobilização, para conseguir a saída para ter o direito das bolsas acadêmicas, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho agora. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Música 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 Música